O acidente ocorreu por volta das seis e meia da manhã, na chamada Curva da Morte, na BR-262. O ônibus descia uma serra em meio à chuva, quando teria derrapado na pista, indo para a contramão. O veículo deu de frente com uma carreta que subia a rodovia, transportando duas escavadeiras. Mesmo assim, a batida não foi frontal, atingiu a lateral esquerda do ônibus. Apesar da gravidade da colisão, apenas três passageiros do ônibus se feriram, sem gravidade, sendo conduzidos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros para atendimento médico. O condutor da carreta não se feriu. O ônibus havia saído de Timóteo, no Vale do Aço, com destino à vitória.